Opa, vamos lá, vamos pro segundo mapa, o mapa da Raven, então a equipe da Tropicals que escolheu, vamos ver qual vai ser, quais serão as estrelas desse palco nesse segundo jogo, já tem a Naxx ali com o seu Breach, Bastardinha chega com a Haze, Dyke de Fade, Nath 1 vai puxar o Chamber, e a DRN vai pra sua escolha de Omen, Haze do lado também da equipe da Caos, a Maze é quem puxa, Omen com a Napper, Chamber com a Vene, a Ori vem de Fade e o Breach nas mãos da Ana Zicapã. Composições espelhadas, hein, Babi? Gostei. Vamos ver agora qual vai ser o posicionamento da Caos no ataque, né? Eu quero ver, a gente não teve tanta oportunidade de ver assim na Ascent, mas agora não, agora eu quero vê-las impondo ritmo, contestando espaço, e agora já aparece aí cada uma concentrada. Ai, eu tava com, vou falar pra vocês, eu tava com saudade de ver Mina, cara. Eu queria ver essas mulheres, entendeu? Ainda bem que a gente tá tendo esse primeiro presencial, que seja um dos primeiros, né, Babi? Esse Game Changers é muito importante pra gente, não só como mulher, mas como todas as outras minorias que estão envolvidas. Eu acho tão importante isso, a gente tá tendo essa oportunidade, então tem que valorizar, porque, meu, tá lindo. E agora começa esse segundo mapinha, Babi. Começou com a Meise já lançando uma balaça, mas a resposta veio rápida com o DRN deitendo duas jogadoras da equipe da Caos. Olha, a Nath pro outro lado também, trouxe um abate. Tchambinho está ali naquela região do fundo pra evitar a passagem da equipe atacante. Meu Deus, e começou ali nem 10 segundos de round, já rolou quatro eliminações. Meus amigos, começou já pegando fogo essa segunda partida. Levou um paranoia ali na cara, jogador da equipe da Caos, ainda assim avança e consegue colocar esse spike no solo. É um 4 contra 2 agora, a Nazica tá com 13 de HP, somente. Vem o pós-choque na direção ali da base. Falha tectônica, fica concursada a Nazica, situação complica demais. O peitador ficou parado, olha só. Daiki puniu os adversários e o ponto vai pra Liquid. Babi, me parece que foi o antitático de pistol aí, tá? Porque aqui é agressividade, a gente viu a própria DRN, um homem, né? Nesse setup de avanço aqui do meio, traz essas eliminações iniciais. E aí, na desvantagem numérica, né? A equipe da Caos resolve apostar nesse spike 7 da A. Mas aí vem concussão, vem o spot da Fade, que aí acaba mostrando onde a jogadora tá já concursada. Então ficou difícil. O primeiro round aí pra Liquid, como a gente falou, né? Não é só de ataque que você pode ser agressivo. Já desde o pistol, a Liquid encaixa aí esse primeiro pontinho. A gente espera que a Caos agora traga uma resposta logo. Porque, querendo ou não, o terceiro round, principalmente, é essencial pra economia. E olha só, Babi, tá chegando. Chega de forma agressiva. Maze já em direção a esse ponto B. Vem um assombrar também pra pegar informação logo em cima do ponto. Tinha uma passagem, olha a tentativa de novo. Vem a clausura. Naxi faz a abertura, traz eliminação de espectro pra cima da Nazica. DRN também pune a sua adversária. Olha só o trabalho de defesa da equipe da Team Liquid. Tá nessa vantagem de armamento sobre a sua mente. A BN já foi desbotada, mas que bala com a caçadora de cabeças. A Naxi chega pra finalizar 2x0 pra equipe da Liquid. Boa leitura da Liquid, né? A gente, quando tem round econômico, a tendência dos times é finalizar pra esse ponto B. Porque tem essa possibilidade de colocar a Spike no chão. Acaba fazendo um bom cruzado, né? A gente viu também o contra-spot da Dyke pra pegar informação e acabar tirando a tranquilidade pra equipe da Caos. Olha aí, né? A Bastarda já sobe em cima do ponto. Já busca essas eliminações. Traz um round tranquilo, antieconômico. Agora é o bônus, né? Agora é onde a Caos tem que valorizar. É isso. E lá na hashtag eu falei que eu ia denunciar ao vivo uma situação aqui, né? Vamos ver se eu consigo agora ou fazer uma pausa. Eu já tô me desculpando antes, tá, família? Vou esperar uma pausa, mas fica aí o spoiler da denúncia. E a PAN já se culpou aqui, né, galera? Tem culpa, tem culpa. Olha a eliminação, então, da Caos. Pegou a primeira, deitou a segunda jogadora agora nessa passagem em direção ao ponto A, jogadoras atacantes. Enquanto isso, olha só a informação que traz a equipe da Liquid, que faz um avanço ali pelo fundo do ponto C. Vem carga de explosivos, voante ali a Maze já pra cima do ponto, tem total domínio. A Napper agora colocando essa spike no chão. Cinco contra três. Vamos ver como é que chega essa retomada da Liquid nesse ponto A agora com essa spike no solo. Daiki. Parece que tá conversando ali, né, organizando o time. Na verdade, acho que as meninas já não têm mais intenção, né, vão tentar punir a economia. A Tropicals agora sim encaixa um round de domínio de espaço aqui desse long, pega essas duas eliminações. Mas, ó, a Ori não quer deixar a Anaxi trazer aí esse abate. Bastardinha e Daiki vão tentar tirar os armamentos. Mas um round, eu diria, bem tranquilo por parte da Tropicals. Efetuaram bom esse domínio do long junto com a eliminação do rato. E aí o ponto da A, né, quando tá dominado, é difícil fazer esse retake. Mas é lógico, a gente viu a posição da Team Liquid com duas jogadoras no ponto C, né, fazendo esse avanço, arriscando. Mas tinha a marca registrada do Chamber, que acabou, né, explotando as jogadoras. E por isso elas já estavam esperando essas duas jogadoras aqui nesse long da A. Agora sim, o round, né, mas melhor em vantagem bélica também pra Team Liquid. Armamento completo. E agora a Nat puxa o Operator, né, pra trazer a diferença. Ela que tem essa característica, faz esse trabalho muito bem. Vamos ver aí como que a Tropicals vai responder, porque já tem Operator nas mãos da Nat. É, e a Nat já tá tentando buscar essa aparição, opa, pela Double Doors. A Ori nem respirou nesse round. Olha o avanço acontecendo pelo long do ar também com a Team Liquid. Tem muita informação, hein. Vamos ver se vai tá esperto ali a Vene. Hum, cabeceia a balinha. Chega, DRN. Garantido bons abates e sobra somente a Mapper. Agora por parte da Cal. Encontrada, explotada, eliminada. Bastardinha traz a última kill e o terceiro ponto da Team Liquid. Roundaço, né, Babi? A gente viu a construção com o first pick da Nat. Já usa o TP, já se reposiciona, garante o long seio ao mesmo tempo. A batida forte de resposta lá no long da A. Como a gente viu no bônus, né, elas acabaram perdendo essa região. Já no próximo round já vem a resposta. E DRN tá com a Mirona também, que fez a abertura no meio ali. Trouxe duas eliminações muito rápidas e já traz aí o terceiro pontinho. E gasta tudo que tem no banco aí a equipe da Tropicals, menos a Vene, que tá com o Xambinho, né? Então consegue aí ter sempre essa economia um pouco mais favorável por conta do Ultimate. De novo já o avanço da equipe da Liquid em um dos polos, nos dois polos, né? Em um tá a Nat, no outro tá a Bastardinha ali buscando informação pelos lados aqui do mapa. Enquanto deixa essa parte do meio um pouco mais tranquila pra equipe da Causa explorar. E é pela Double Doors que a Maisie vai tentando a passagem inicial. Vem o Bumba. Olha a tentativa. E a denúncia, galera? A denúncia era que a Pan, primeiro dia de Game Changers, ela cortou, rasgou o meu resumo pra fazer anotação, entendeu? Ela chegou aqui e simplesmente pegou e falou, ah, deve ser da Babi. E rasgou e fez a anotação dela. Gente, eu preciso me desculpar, porque eu achei que era uma folha rascunho. Eu juro, tava virada de cabeça pra baixo. Eu não sabia. Mas aí depois eu me desculpei, fiz o Tetris, entendeu? Eu montei tudo de novo ali, tá tudo coladinho. Ela tentou colar, cara. Mas acompanha essa história lá no Stories da Evelyn, que ela contou tudo pra vocês. Utilizem a hashtag também, VcGameChangers, pra participar aqui com a gente. 3 a 1 por enquanto, olha só a movimentação agora. A Maisie já vai ganhando um pouco mais de espaço pelo caminho de rato, mas a trocação foi com o DRN. Primeiro abate fica pra conta da equipe da Liquid. E o tempo tá passando, hein? O tempo tá passando. A equipe da Causa agora vem nesse avanço em direção ao ponto B. Tem pós-choque já sendo utilizado pela defesa aqui por parte da Naxi. Manto sombrio e a entrada acontecendo. 15 segundos. Ana Zika, olha só a hora e boa eliminação. Tá pelo manto. Taiki trouxe o abate. Deitou mais um. Bastardinha sobra. Somente a Vene que não consegue o confronto. O ponto é da Team Liquid. 4 a 1, Pan. 4 a 1, Babi, você falou desde o início. A gente tinha a Nath garantindo o long C e também a Bastardinha pegando info ali no long A. A Tropicals ficou obrigada a fazer essa execução aqui no Spike Site da B. O problema é que, olha, tinha toda essa leitura e nos segundos finais fica difícil finalizar. Vem muita skill. Vem muita troca de mira. E é isso, aos poucos a Team Liquid vai impondo seu ritmo, vai buscando muita informação. A Tropicals precisa contestar esses espaços. Não pode deixar nem, né, se for deixar um dos pontos, que deixe um só. Não pode guivar dos dois lados, né? Fazer uma padrão pra punir e também tirar esse conforto da Nath, que tá com a sua Operator. Eu diria que tentar efetuar os piques pra ela fazer a rotação, né? Ela gastar o TP pra depois redominar aí os espaços. Três ultimates por parte da equipe da Liquid e há um ponto ultimate a mês. Que balinha da Naper, hein? Que balinha. Enquanto a Ori também possui já o seu véu da noite. Um minutinho de round ainda, vai se estruturando, tem essa vantagem numérica da equipe da Caos e vai trabalhando em cima disso. E é bom lembrar também a desvantagem que a Caos tá em relação de armamento e também de economia. E ainda assim conseguiram levar a Anaxi da Team Liquid. E agora o véu da noite também atrasa um pouco mais essa entrada da equipe da Caos, né? A Dayke chegou, fez seu ultimate e a Caos tentando trabalhar nesse ponto B. Agora é um round, né? Mas na mira tem poucos utilitários. E mais uma vez, pra esse ponto da B aqui já rola a entrada. Pensei que a Mays ia subir pro ponto, mas olha a Bastardinha chegando com a mira concentrada. É balinha teleguiada que a gente acompanha por aqui. Bastardinha, três eliminações sobre a sua mente a Ana. Mas a Dayke chega, finaliza, vai pro desarme dessa Spike. E o quinto ponto da Team Liquid Pan tá lá, tá na tela. Tá na tela. E Raven também, né? Um mapa que a Liquid gosta muito de jogar. É difícil, é difícil. A gente também tem que ressaltar. Não tirando mérito da Liquid. Mas é o time a ser batido, né? Então é um time que tá sempre, traz as respostas. Toma um round na sequência, já traz um round diferente. A gente tem a Nath garantindo muito com essa Operator um dos lados. E aí o time se readapta pra pegar info no outro, né? Então aos poucos tá ficando com muita leitura a equipe da Team Liquid. O pause tático vem no momento exato, né? Vem no momento certo. Precisa realmente voltar, pontuar. Tem que responder. Não pode deixar esse conforto. Como eu falei, né? Tirar um pouco desse conforto da Nath fazer o pique. Às vezes até tentar mesmo usar a concussão do Brit. Arriscar. Seja no ponto C, seja no long da A. Pra tirar um pouco desse conforto, né? Acho que agora esse é o momento pra tirar um pouco de informação da Team Liquid. Porque se deixa um Operator garantindo um lado, Babi, fica difícil. O outro vai tá mais reforçado. Vai tá com mais jogadoras. E pra mim o segredo é esse long da A. Mesmo que a equipe não faça padrão pra C, mas é contestar esse long da A. Eu acredito que as execuções na A vão ter mais, eu diria, porcentagem de dar certo aí pra equipe da Tropicals. É, Ipan, como você falou, não é uma questão de tirar o mérito das meninas da Team Liquid, nem colocar necessariamente a Tropicals. Nossa, super underdog. Não é uma questão dessa. O que que acontece? A Team Liquid, hoje em dia, tá há mais de um ano juntas. Elas, quando eram Gelli Purple, foi a equipe mais vitoriosa do cenário brasileiro de Valorant no ano passado. Entendeu? É um absurdo. 13 títulos conquistados, gente. Ficou em 58º lugar no mundo entre os times que mais ganhou dinheiro em torneios de Valorant. Não é pra qualquer um. Maravilhosas. E bora lá, hein, que o pause já foi retirado, 5 a 1, pra equipe da Team Liquid. Então, olha, todo mundo de Ultimate, do lado da Caos. É o momento de estragar os prazeres da equipe da Team Liquid. Vamos acompanhando, então, a movimentação da Liquid, que agora ganha um pouco mais de espaço nessa direção do C. Não teve aquele avanço, a gente falou, né, da mudança de postura do pós-pause. Gostei, gostei desse pause aqui, já viu, né, elas já contestaram a Orbe, a Ana já tem aqui o seu Ultimate. E agora sim, estão lutando pra reconquistar ali o Longue Dark. É isso, e agora vem a passagem, então, quem tá avançada por lá é a Nath, com a sua Operator. Movimentação, já ganha um pouco mais de espaço, olha só, exportou a movimentação por lá, Maze. Boa, eliminação, e agora sim, tem que trabalhar em cima disso. Tem essa vantagem, fã, mas ó, vão roldando, incomodam ali a cabeça das jogadoras da Team Liquid, que ficam preocupadas na passagem do ponto A e voltam em direção a C. E é isso, Babi, o mapa da Raven, ele exige isso, né, no ataque. É você desestruturar a defesa, deixar uma brecha, tentar trazer a vantagem pra conseguir efetuar a execução. Agora, a postura da Liquid é guivada esse spike da C, enquanto isso já vem aí, né, a DRN fazendo o Lurker e traz uma eliminação pra cima da Maze. Igualdade numérica, mas agora, pelo menos, a spike tá no chão. E três ultimantes pra ser trabalhada ainda, a Ori tem o véu da noite pra segurar essa afterplante. Vamos ver se a isso vai acontecer, estão ali num after um pouco mais recuado, ali pela região do fundo, enquanto a Napper também tá tentando buscar essa informação com saúde. Napper. Na zica. A spike tá por lá, olha só, chegou o reggae, confusão total, mas a Dyke é quem traz eliminação pra cima da Ori. Quatro contra três agora, enquanto isso já tem o desarme na DRN. Só no streife bala, streife bala, streife bala, e o desarme, o desarme, acontece o ponto. É da equipe da Liquid, seis a um, Pan. Seis a um, Babi, elas plantaram a spike fechada e foi todo mundo pro long. Aí a casa caiu, porque chegou, né, o estraga prazeres. Por mais que a bastarda não encaixou a eliminação, ela obrigou a Ori a se reposicionar, ter que abrir pro long, faz a troca rápida da Dyke, aí aos poucos. A smoke foi feita ali na spike, a DRN conseguiu fazer o clique e já defusou direto, enquanto a contenção da cavalaria tava ali garantindo o long. Sexto pontinho aí, é, pras meninas e mais um econômico pra Tropicals. E se a Maze estivesse viva? Hum, mas lá tinha caído bem antes, né, tava com o ultimate, então pode ser utilizado ainda. Vamos ver se vai ser pra esse round, acredito que pro próximo, já no armado. Seis a um, então, tento dominar a equipe da Caos na passagem pelo meio. Enquanto isso, também a Napper tentando espotar o que que tá acontecendo na movimentação do long e da C. Mas a decisão da Caos realmente é tentar explorar essa área aqui do B. Quem tá marcando por lá é a Naxi, hein? A Naxi tá por lá, vem uma assombrada já lançada, não espota nenhum adversário. Fala-teitônica também naquela região. Espreitador, utilizam muitos recursos da equipe da Caos pra conquistar essa área, hein? O ultimate da Naxi, aqui por parte da Team Liquid no ponto. Vem o estopim, Naxi faz abertura, é a Nath quem pune a jogadora que estava no outro canto, a Napper. E a gente viu o potencial dela com essa Operator nas mãos, né? Tem que tomar cuidado, realmente, de aparecer na mira ali da Nath 1. Muito cuidado, véu da noite. E a Dike não, não, ela não economiza o ultimate. Ela tem o ultimate, já lança o véu da noite. Enquanto isso, a Vene traz o Tour de Force também, bom abaixo da jogadora. É um 4 contra 4. O tempo tá passando, falha tectônica agora pra entrada no ponto B. Maisie fica preocupada com as costas, Rory faz a tentativa, espreitador. Ana Cinta tá ali surda enquanto traz sua eliminação. E agora, somente a Bastardinha, somente a Bastardinha que tá nas costas, ainda pela janela. A jogadora já tem a Maisie marcando total essa passagem, né? A situação complica, a Spike tá no solo, uma excelente entrada com muita calma da equipe da Caos pro redomínio nesse ponto B. Olha a tentativa! A Maisie pra cima dela no round econômico, segundo ponto da Caos, 6 a 2, Bagutierris. E agora elas gritaram, hein, Pan, do jeitinho que a gente tá pedindo. E é justamente essa Tropicals que a gente quer ver agora. É isso. E traz um round no econômico, tá aí no replay, né? A Maisie finalizando aí a última eliminação. Mas elas fizeram essa entrada no ponto B de forma mais cadenciada, obrigando, né, a equipe da Lico de gastar, as ultimates, gastar os seus utilitários. E aí depois, na Mirona, conseguem aí encaixar boas eliminações. Finalmente, um pontinho pra dar uma respirada. E aí, mesmo no econômico, aumentar a moral, né, pras meninas agora irem sem freio. E, Babi, eu queria ressaltar um ponto. Elas usaram muito bem esse timing, né? Primeiro veio a ultimate da Dike, também teve a concussão da Naxe. Então, respeitaram as skills, depois fizeram aí as trades rápidas. E agora, uma padrão mais lenta e já buscando domínio aqui desse long da A. Olha o perigo, tour de force, uso, handeful rapidamente, você reposiciona a Nath. Pra que seu ultimate pro lá? Eu ia mencionar exatamente isso, pô. A calma que elas tiveram, levando muitas habilidades da equipe da Liquid pra concluir aquele ponto no round anterior. E olha o domínio que traz a Liquid também. Tô com a Spike. Totalmente delas. Ali, a região do meio, com três jogadoras. E uma resposta bem agressiva, hein? Pode ser que pegue jogadora desprevenida aqui, a Dike. Vamos acompanhando a movimentação. Enquanto isso, a equipe da Caos tentando explorar algum pólo. A Spike está nas mãos da Maze, caminhando em direção ao ponto A. Mas agora, olha o ganho de espaço que a Bastardinha traz também, hein? Vai avançando pelo Feno. A Vene tá por lá. Tá na mirinha. Tá na mirinha. Pegou a primeira. Tem mais jogadoras por lá. Vem, então, cartucho de tinta. Olha ela. Bastardinha, confortável no mapa. Enquanto a Ori traz o abate pra cima da Nath na outra região. Já tem o domínio desse ponto A. A equipe da Caos vai pro plant e a Maze. Situação de quatro contra três e a Naper tá bastante machucada. Naxi. Preparando sua habilidade. Deixando o trabalho também. E ali já com a jogadora, mas DRN aparece deitar duas. Sobra somente uma e a Naper embaixo do céu. Bastardinha finaliza pro desarme da equipe da Liquid. 7 a 2. 7 a 2. E por mais que a gente viu a Nath ali sozinha garantindo o long da A, todo o domínio de espaço do meio por parte da Liquid possibilitou essa rotação rápida. Pega duas jogadoras ali completamente desprevenidas fazendo essa rotação. Tá aí no replay. O momento que a Bastarda corta a rotação. Pega aqui o pra cima da Vene e ainda punha a Ana. Na desvantagem numérica, elas ganham espaço aqui nesse spike site da A. Mas olha o trabalho de retake. A bang perfeita, né, pra tirar um pouco da mira e tranquilidade das jogadoras. Vindo o backup pelo rato. Então, é um retake muito bem combinado. 7 a 2. Mais uma oportunidade de armado, porque a causa acabou conseguindo efetuar aí o plant da spike. É isso, né? Vamos acompanhando agora a movimentação. Um pouco mais acelerada aparentemente ali em direção ao ponto A com as jogadoras concentradas pelo long. Marcação da Bastardinha que está a um ponto da sua ultimate. Pode causar. Já tem rotação com a Naxi também. Por lá, DRN, pra atrapalhar essa entrada e movimentação de execução. Despreitador. Passagem da Maze. Vene, Ana Zika, bons abates. A Naxi responde com uma eliminação. Deita a segunda jogadora agora. Mas não consegue sair a hora e estava por lá fechando as portas da saída pra Naxi. É um 3 contra 2. Spike está no solo. Somente Nath 1 pra tentar resolver toda essa bagunça aqui por parte da equipe da Caos. Nath. Nath. A posição de 3x1 já pegou a primeira eliminação. Tem informação agora dela na região do long. Opa, espotou. Olha o perigo. Usa rapidamente esse rendezvous pra se reposicionar Nath com 10 de HP somente. Ana Zika viu a arma atrás do abate. O ponto vai pra Caos. 7x3. 7x3 e o que eu tava falando, né, Babi? Esse ponto da A é o segredo. A Tropicals tá conseguindo finalizar, tá conseguindo botar a Spike no chão, né? E agora sim, consegue a vantagem numérica, faz um bom cruzado. Nath, que é a jogadora que tá fazendo aquela contenção, sempre garantindo uma das pontas, fica já na esperança que seria essa lurker. Só que a primeira eliminação, mas joga muito bem aí o 2x1 e consegue trazer esse terceiro pontinho. E é isso. Eu quero ver as meninas da Tropicals felizes, sim, comemorando round a round, porque, né, ainda tem muito jogo. Elas podem voltar ainda nessa partida. Tem que comemorar mesmo, Pãe. Estamos no primeiro presencial aqui com as equipes, com as meninas, com o casting feminino. Então tem que gritar. Cada round é um round. E é isso que estão apresentando as duas equipes. Muita felicidade e muito orgulho, com certeza, de estar aqui representando o melhor do Valor anti-feminino. 7 a 3, então, no placar. Já temos a Nath avançando com muita informação pelo long da C. Vai ganhando essa área ali no fundo e pode complicar, hein? As jogadoras da causa estão totais, concentradas nessa região. Olha, Nath. Pegou uma jogadora e já recua agora pra valorizar essa vantagem numérica. E muita confiança, né? A Brina Meira ali não tinha a trap do Chamber, né? A marca registrada pra pegar, pra punir esse avanço. E aí ninguém de mira acaba sofrendo aí essa eliminação como resposta. Explosão no ponto da B, com o split em direção aí a A. Ultimate de onda trovejante ali da Nazica. Traz o abate pra equipe da causa. A Nath também chega punindo. Vem o véu da noite da Ori também pra acabar com a graça. E agora sobra somente a Nath 1. Ela que entrou seu primeiro abate do round. Agora sozinha contra a 2. Situação de clutch de novo pra jogadora. Ori pro plant da Spike. A Nath tentando buscar informação, vai com calma, vai no xilzinho. Só na pantufinha ali a jogadora ainda acredita nesse round. E ela escutou, né? A movimentação da Napper. Vai dar o clear aqui, né? Na região do céu. Porque sabe que a jogadora pode estar aí nesse posicionamento. Situação de clutch. Vamos ver como ela vai jogar, Babi. Ai, 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 ai. Nath 1 versus Napper. E Ori, vamos vendo agora o trabalho. Mas chega a Napper, finaliza o ponto da Caos. Tropicals, 7 a 4. Roundaça, roundaça. É isso. Agora sim, elas, mesmo sofrendo essa eliminação, quando spotam que é o chamber nesse ponto da C, efetuam esse split, né? Dando a entender que seria uma execução na B. E acabam sanduichando aqui o ponto da A. E na vantagem numérica, né? A Nath ainda traz uma eliminação, mas conseguem aí jogar o 2x1 de forma muito bem feita, um bom cruzado. E a Napper traz aí a kill pra cima da Nath. 7 a 4. Mais uma oportunidade de armado pras ambas equipes. E ninguém ultimente, apenas a DRN, viu, Babi? Hum, vamos ver aí o que que apresenta esse round. É, até porque a bastardinha, ela foi pega de ultimate no último round. Onde levaram ela e ela, infelizmente, não conseguiu aproveitar. É, vamos ver se dessa vez tem mais sorte, mais sucesso com as suas ultimates. Há um ponto também a Napper de conseguir a dela, hein? Os homens aí, né? Com as suas ultis previamente preparadas já pra essa rodada. Naxi. Bora escutar a comunicação da equipe da Tropicals. O que é que eu clinei aqui, a direita, com o lobo? Não, calma, calma. Espera o smoke e a gente vai. Eu vou stunar. Stunar a direita. Pode ser a direita. Vai stunar cá, tá? Ok. Stunei direita. Vai ter que comer. Nada direita. Nada. Da fundo do bomb. Vou bangar fundo do bomb. Banguei. D, D. Altar, altar. Altar tem. Altar, altar. Calma, tô cega, tô cega. Tô cega também. Vou pegar outra. E CT já, traz o bomb. Tô passando. Ela saiu já. 140, 140. Dois atrás do bomb. Fechei. Vou esperar lá pra jogar. Peguei. Mais um, mais um, mais um. Altar, altar. Calma, calma, calma. Tô esperando. Tô bem parada. Spike no chão, C. Forte, pronto. Guys, espera um pouco, mano. Tava jogando nas costas. É, foi realmente uma execução um pouco, eu diria, cancelada por parte da Liquid, né? O que jogou a DRN, ela beitou todos os utilitários da equipe da Chaos, usou a paranoia pra ganhar tempo, veio ali, né, o socão do Bridge na região do Metal, ela se reposiciona, depois vem a banca do Bridge e ela volta pro Metal até chegar a Naxe na base CT, né? Então, aí aos poucos foram efetuando bons cruzados e a Nath, meu, olha isso que ela faz de Guardian, traz essas duas eliminações, a Napper vem chegando atrasada nas costas e aí não dá tempo, né? Já na desvantagem numérica, acaba não conseguindo trazer esse round. Muito bom por parte da Liquid esse round, né? Oito rounds de CT, tá ótimo, tá mais do que bom. Agora, a Tropicals, mais uma vez, precisa trazer esse pistol pra conseguir aí não deixar, né, a Liquid embalar. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente sabe que a Liquid é totalmente agressiva, e já agressiva ali na direção do ponto C, não tinha ninguém por lá da equipe da Chaos pra esse primeiro momento, um round. Um dia a Naxe consegue garantir o plant da Spike sem dificuldades, 5 contra 5, e vamos ver como chega essa retomada também da equipe da Chaos. Todo mundo vive, hein? Todo mundo viva, Nath, já com a sua caçadora de cabeças nas mãos. Atrapalham bastante a movimentação ali pela base da equipe da Chaos. Vai a abertura agora em conjunto, Anazica pôr a bala pra cima da Nath. Olha a sua balaça da jogadora da equipe da Chaos, vai tentando ganhar espaço agora como pode, enquanto a Ori já pro desarme dessa Spike, hein? Mais da metade desarmado, vai desarmar direto, tá confiando bastante na equipe. Confiou, pontuou, é Chaos pra esse visto. Que beleza, que beleza. Elas acabam abdicando, né, desse ponto C, por mais que estavam numa situação de 5 contra 5, a Liquid gastou seus utilitários ali pra ganhar um certo tempo. Mas, o que fez agora a Ori, né, pega a info na região do quadrado, rola a Smoke também pra tirar informação do Long C. E a DRN chegou ali na DD, mas não conseguiu, né, efetuar o abate. E acreditou, defusa direta na Aper, traz aí o pistol importantíssimo pra equipe da Tropicals. Total, total importante esse round aí pra tentar retomar e buscar esse mapa, mapa de escolha delas, hein? Olha só o trabalho da equipe da Liquid agora, direção do ponto B. Tem a tentativa de passagem contra o STRN na marcação, ainda pelo Long ali do C. Já a rotação, e rápido, né, rápido, plant de novo por parte da Liquid. Tem o trabalho, bastardinha. Com muito cuidado, ela gosta de disparar pelo manso sobril, hein? Tem que tomar cuidado com ela. Ai, que malinha! Boa abertura da Ana, a Ori também aparece. Vai colocando na vantagem, então, a equipe da Chaos nesse momento. Nat 1, só no strafe, vendo aí enquanto isso consegue aumentar um pouco mais a vantagem. 3x2 por aqui agora. Nat só esperando, vai pro desarme, vai na tentativa direto e cai todo mundo da Liquid. O ponto da Chaos, 8x6 e vai se aproximando ao placar a Chaos, Bagutierris. Já gostei porque eu sinto que a Tropicals tá muito mais segura nesse mapa. Talvez tenha sido a questão do primeiro mapa, a Ascent, que é um jogo, assim, super forte por parte da Team Liquid. Mas esse de segundo pista, o que foi do lado das meninas da Tropicals, foi o primeiro que elas levaram nessa série. Então, tô gostando de ver. Parece que elas estão encontrando o seu jogo, pã. Com certeza, né? E agora a Liquid consegue botar a Spike aqui nesse ponto B. Mas, um bom cruzado, um bom cover aqui por parte das meninas pra garantir aí esse defuse. E agora, como resposta, né? A Team Liquid vai ter que fazer um econômico porque forçou, né? No round anterior, mesmo colocando a Spike no chão, ainda não tem grana. Então, tem que fazer esse econômico. Mas uma possibilidade aí pra Tropicals crescer nessa partida. É, uma oportunidade que a Chaos não pode realmente deixar passar, né? Tá com o melhor armamento, tá ali então muito próximo de chegar também a pontuação. 8x6, lembrando que a Team Liquid está 1x0 na série. Pra você que chegou agora, 1x0 na série, é melhor de 3. Na sequência, teremos também um jogaço GameLenders vs. Stars Horizon pra vocês acompanharem aqui no nosso primeiro dia de Game Changers. E já usa a hashtag aí, hein, família? Eu quero ver todo mundo subindo a hashtag aí pra apoiar o nosso cenário. E também essas meninas, além de baludas, maravilhosas, né, Babi? Hashtag VCT Game Changers, meus amores! Eu usei pra denunciar a Pan. Utilize da maneira que você quiser. Vamos lá, 8x6. Bora que bora, vamos que vamos lá. Entrada é no ponto C. Boa bala da Nath. Em contrapartida, a Napper também já tinha eliminado a DRN. Olha a tentativa, Ana Zika, boa resposta, espectre nas mãos. Vamos, vendo todo esse trabalho. Vem a VN. Spike no chão de novo, hein? A equipe da Team Liquid tá gostando de colocar esse Spike no solo. Boa abertura, agora sozinha a Nath. Pegou a primeira, vai se movimentando. É um 3x1, mas não consegue fazer mais nada. A Maisy aparece, destrói a oportunidade e vai pra mais um ponto, equipe da Caospan. E eu gostei, viu, Babi? Elas estão deixando o ponto da C. Quando é B, também estão deixando. E aí se organizam pra fazer o retake, né? Fazem aí as skills certinhas e estão conseguindo fazer aí os redomínios. Sétimo pontinho pra realmente reconquistar a confiança. E tá aí, né? A Ori fez também a Orbe aqui na Spike. E acabou tirando muito HP, pegando o Info, deixando as meninas presas aí. Fazem muito bem aí esse redomínio. Mas agora sim, né? Um armado completo por parte da Liquid. E a Chaos que ficou ainda com esses armamentos, ainda tem três Spectres. Então precisa encurtar distância, né? Jogar aí um pouco mais close com esses armamentos. Porque em longas distâncias vai desfavorecer um pouquinho aí a equipe. É isso, né? Primeiro round bem armado, então, da equipe da Team Liquid nessa metade. Oito a sete, movimentação cordelosa. Lança o espreitador, a equipe da Chaos, pelo caminho de rato. Tenta buscar informação, enquanto também a Dyke tá ali no strafe. Strafe, olha, strafe, olha. Ver se tem alguma jogadora marcando esse long da A. Muita calma, né? Uma mudança de postura da equipe da Liquid. A gente sabe, a gente espera essa agressividade delas. Estão no round bem armado, então tenta valorizar esse armamento. Não querem vacilar. Têm tomar cuidado, porque a Maisie tá esperando esse avanço. Pelo rato, hein? Maisie. Olha só. Opa, trouxe a eliminação pra cima da Nath. E agora, enquanto isso, tem o domínio também pela Double Doors da equipe da Team Liquid. Claro, isso é o mesmo! Vem um splitzinho, véu da noite, utilizado com a Dyke. É o ponto ser escolhido pela Liquid. Tem que tomar cuidado. Dyke puniu a Napper. Tem mais documentação da garagem. Olha ela! Meu Deus! Dyke! Bom, abate é um 4 contra a Maisie de novo. A Spike tá no solo. Situação agora da equipe da Caos de tentar retomar esse ponto. Mas tá complicada. A vida da Maisie não contribui ali pra uma boa situação. Vem o espreitador. E todo esse cuidado nesse afterplint da equipe da Liquid. Hum, aí combô, hein? Aí complica. E vão ter dois jogadores por lá. Lançando a clausura agora. Já ali a Dyke. Situação complica pra Vene. Eliminada pela DRN. Ampliu o placar da equipe da Liquid. 9x7. 9x7. Claro, né? A gente comentou da vantagem de armamento, né? De ter aí essa possibilidade das trocas a mais distância. Mas a execução perfeita. A gente viu a One Way ali pra cancelar, né? A jogadora que efetuaria esse defuse. A Maisie traz esse aqui ou pra cima da Nath. Mas a Nath tá fazendo papel de Lurker, né? Jogando na outra ponta. E aí, no retake, um bom cruzado. Bastardo abrindo a mira nos momentos precisos. Não consegue efetuar aí o retake. Mas agora sim. A Tropicals vem, né? Com melhores armamentos. Só a Ori, que não tinha tanta grana pra vir aí com o Vandal. Mas já rola rápidas trocas aqui no Long C, Babi. Agora the house is down, viu? Que isso? A casa caiu. Olha, a contradição eu gosto, né? Muito bilingue aqui a Pan. 9 a 7. Uma batida inicial realmente nesse Long da C. Rápida, né? E sai melhor na equipe da Liquid nesse domínio. Agora já vai de novo pra esse ponto. DRN com o Spike nas mãos. Vai ter tranquilidade pro Plante. Olha só a Nath. Rápida resposta no reflexo com a eliminação por cima da Ori. A Nazica. Plantada. 4 contra 2 agora. A decisão vai ser recuar da equipe da Caos. Não tem muito o que fazer, o que contestar, né? Tem que valorizar esses armamentos. Recua, valoriza. 10 a 7 pra equipe da Team Liquid. 10 a 7. Agora a Eurian não tem, né? Onda Trovejante. Não conseguiu parar essa entrada. Precisou gastar no round anterior. Aos poucos, né? A Team Liquid vai se encontrando. Vai conseguindo efetuar, né? As entradas nos pontos. E tava tomando retake, né? Tava tomando retake. Não tava com uma economia tão boa. Agora, com o melhor armamento. Tão conseguindo fazer aí as boas trocas. E a Nath encaixou, né? Uma eliminação importante ali na Double Doors. Que traz aí a obrigação pra Caos ter que guardar. Não poder desperdiçar esses armamentos. Décimo pontinho. E agora a Trope Caos não tem tanta grana, sim. Exato, né? Não tem tanta grana. Vamos ver o que elas podem apresentar por aqui ainda. Dois pontos de Ultimate a mês. Enquanto do outro lado a DRN já possui. A Nath também tem seu Tour de Force. Que pode ser utilizado pra esse round. E no momento, né? A equipe da Caos opta por pedir esse pause. Vão conversar. Porque, ó. Estão se encontrando. Estavam se encontrando no jogo, né? 10 a 7. O placar já tá se aproximando. Então é o momento realmente de você dar uma acalmada na situação. E tentar arrumar as coisas pra buscar o terceiro. Mapa e o mapa The Cider, que é a Fracture. Total, Babi. Assim, quando a gente olha um pouco todo esse retrospecto desse mapa. A gente teve dois pontos seguidos da Caos. No 7 a 3. Depois 7 a 4. E depois no 8 a 5. 8 a 6. 8 a 7. Foi bom economicamente pra elas. Mas agora a situação tá difícil, né? É uma situação de barril, como gostam de falar. Mas eu acho que... Eu sinto, Pan, que agora é a tropical de verdade que a gente tá vendo. Meis e amigas, enfim, né? Porque eu sinto que elas estão mais soltas. Agora é segurar um pouco a marimba e organizar o jogo pra bater de frente com a Liquid. Porque eu gostei. Eu tô gostando bastante desse placar 10 a 7. Com certeza. Pra mim, agora é agressivar. Jogar uma defesa buscando informação, contestando o espaço. Porque tava deixando tudo no retake, né? Tava deixando no retake. Mas agora a Liquid com grana, com, né? A gente vê lá. A Nath agora vai puxar a Ultimate. A gente tem DRN também pra fazer aí o TP pra buscar informação. E uma Orbe pra Bastarda ter o Straga Prazeres. Então, precisa realmente agora contestar. Não deixar aí a Liquid soltinha como a Rose. Tour de Force já ativado, então, por parte da Nath. E, ó, a Maze aqui impune no cartucho de tinta. Ali a Bastardinha cai de primeiro momento. Não tem oportunidade de conquistar o seu Straga Prazeres nesse round, né? Agora no próximo lá vai ter. Nath 1. Tour de Force ativado. Traz aqui o pra cima da Ana. Diminui a vantagem. Tudo igual. É 4 contra 4. E ó como tá bem distribuída a equipe da Caos, né? Tá ali bastante preocupada com essa região da Double Doors. Enquanto deixa a Vene marcando sozinha, né? O ponto A. Tem a facilidade com o rendezvous também de se reposicionar. Caso realmente precise da ajuda dela em outro ponto. Vamos acompanhando aqui a movimentação em direção ao ponto C. O trabalho com o manto sombrio. Vem falha tectônica. Assombrado também lançado no telhadinho. E chega ele. Espreitador. Espreitador de retorno. Olha a passagem agora. Vem execução em direção ao ponto C. Daí que... Nat 1, errou o disparo. A Naper aproveita. Poliminação mês. E também olha as pistols cantando. Opa! Estragando prazeres da Team Liquid. O ponto é da Caos, fã. É isso, Babi. É isso. A gente viu inicialmente a Caos trazendo a first kill. Depois, claro, a Nath buscou. Trouxe pro 4x4. Mas aí, agora o que a Naper fez, né? Se reposicionou, ganhou tempo. Faz ali a paranoia e chega a Maze no reforço. Olha isso. Garante a sua ultimente no estraga prazeres. Finaliza. Mas que trabalho importante. Ela vai contestando esse ponto C. Não deixando a Liquid dominar pra dar tempo aí pro backup chegar. É, a queda da bastardinha ali no início do round machucou bastante a execução da equipe da Liquid. Dez a oito. Bom trabalho da equipe da Caos no round anterior. O jogo tá próximo, minhas companheiras e companheiras. O jogo tá muito próximo por aqui. Isso é Game Changers. É o primeiro dia apenas desse campeonato incrível. E a movimentação agora da equipe da Caos. Tem ali a Vene marcando o Double Doors. Pelo rato preocupado, a Maze também. Ali junto com a Ori nesse ponto A. Enquanto se espalha um pouco mais a Team Liquid. Deixa a marcação, como já mencionamos, da Nath, né? Fazendo um papelzinho de Lurker. Enquanto ganha outros polos aqui no ataque à equipe da Liquid. Um round mais estudado, né? Um round mais lento. Vai chegando nesse placar mais parelho. Os times vão se estudando. Vão tentando achar brechas pra conseguir aí fazer execução. Nath, um, operator nas mãos dela. Vem execução pelo rato e pelo longa. Agora também da equipe da Team Liquid. Fica preocupada as jogadoras da Caos nesse ponto. Olha a passagem, bom trabalho da Maze. Pegou a primeira, deitou a segunda. Opa, tentativa da bastardinha. Mas não consegue, tava concursada. Três kills da Maze. Sobra somente a Nath. E a Maze fez a festa. Deitou quatro jogadoras. E lança um pouquinho mais seu time à frente. Dez a nove pontos da Caos. Que isso, Maze. Vem brilhar aqui no VCT. Que maravilhosa. Chega aí a 18 eliminações. Segundo o 4 kills dela, né? No round anterior ela trouxe num econômico com o Estraga Prazeres. Agora, olha isso. Ela antecipa. Veio o espreitador que foi pra esquerda. Claro, veio depois o soco do Bridge. Mas ela antecipa, surpreende. E consegue aí trazer essas eliminações. O Stan, né? A concussão precisa também pra cima da bastarda. Que causou muito problema. Ela não conseguiu fazer a troca. E agora, Babi. Quem pausa é a Team Liquid. Né? Quer entender o que que tá acontecendo. Pra poder voltar nessa defesa. A gente costuma dizer, né? Que a Raven é um mapa mais de ataque. Mas quando a defesa consegue fazer, né? Boas respostas. Trazer esse trabalho. Pra dificultar as entradas. Dá uma pegada. E agora, pressão pra cima das meninas da Team Liquid. Já fazem essa primeira pausa tática pra conversar. E que desespero, né? Bastardinho enxergando tudo que tá acontecendo. E os tiros não encaixando. Ai, que triste. E acontece isso comigo até quando eu não tô concussada. Então, né? Pena que acontece. Mas um time como a Equipe da Caos, se cresce, complica. A gente conhece. A gente sabe que tem jogadores experientes. Tem a Napa, que já participou de Mundial. Um dia de partilho mundial na LAN. Em outro país, inclusive. Então, é uma jogadora que sabe valorizar bastante a situação de Lamba. É. A Nath também, ela manda muito bem. E a DRN. Todas elas trazem essa experiência de LAN muito brava, Babi. Sim. 10 a 9, então. Estamos aqui nesse primeiro jogo. Segundo mapa. Entra a gente em Liquid e Tropicals. Movimentação. A Daiki tenta buscar um pouco mais de informação pela região da Double Doors. Abertura. Bastardinha. Tem mais jogadores por lá, hein? Cartu de... Opa. Carga de explosivos já lançada em cima do armário. 5 contra 4 jogadoras. E total domínio da equipe da Liquid já nesse ponto B. Explorando essa região, então. Vamos ver a retomada com duas jogadoras que estão tentando. Limeise e Naper se infiltrar para o ponto B. Bastardinha. Tem o espectador. Cartu de tinta também atrapalha. Fica ali sem escutar nada. Olha só a bastardinha na tentativa. Sensacional. Estraga prazeres. Boa eliminação. A Naper encontra a partida atrás. Também um abate do outro lado para cima da DRN. É um 4 contra 3 agora. O jogo está quente. O jogo está bravo. É Liquid e Caos por aqui. Bons abates. Daiki aparece. Tem mais uma no manto. Naper surpreendeu. Surpreendeu demais. E a Nath vai ter que resolver toda essa bagunça. Enquanto isso, a Naper confia na sua parceira. E vai para o desarme direto. Vai para o desarme direto. E o empato placar. 10 a 10. Que roundão, pô. Roundaço, Babi. A Liquid fez esse plant aqui para o ponto B com a intenção de dominar aqui o Link A. Mas, na contenção, com muita paciência, a Tropicals foi deixando a Liquid errar. Claro, a gente viu a bastardinha ainda trazendo a eliminação do outro Sraga Prazeres. Mas a trade veio muito, muito rápida. E a Naper estava garantindo ali o long. Toda a região da Dumbledore. Chega um pouco atrasada. O mando sombrio para ter o cover e fazer aí esse defuse. A Spike estava plantada para esse Link A, né, Babi? Então, perdeu o domínio do Link A. Ficou aí na tranquilidade para efetuar esse defuse. E tudo igual no placar, hein? 10 a 10. E agora, mais uma oportunidade de ir armado para ambas as equipes. O problema, Babi, é que a Anaxi agora tem onda atravejante. Então, pode efetuar aí uma entrada usando essa ultimate. É. E agora, vamos com a comunicação da Liquid. Vamos agar a Labiá. Banguei, banguei a Labiá. Correu? Vamos. Conta para o Konekia, tá? Tá. Deixa eu montar. Tem o A, tem o A, tem o Ct, o do A, tá? Pode ter lutado base. Tem... Mano, come a Bob aí, cara. Tô comendo Bob, eu tô comendo Bob. Fica Bob. Cuidado de janela, rapaz. Não tem stun aí, bastarda. Se eu contar isso aí, tá stunada, bastarda. Três aqui, três aqui. Vou voltar elas, eu vou instalar elas. Vem, volta elas, volta elas. Ah, tô lutada, mano. Mais duas lutada. Nossa, ela tá lutada no A, véi. Tem um do Konekia. Então, eu vou pagá-la de volta. Eu não fiquei lutada. Também não. Tem um Konekia, o Strumberg? Um de cada lado. É, pelo menos. Como é você? Tá, eu vou matando. Valeu, 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 valeu. Meu amigo, e tá saindo nos detalhes, hein, Babi? Mais uma vez, a Liquid consegue espaço nesse ponto da B, mas a Tropicals tá com paciência, tá parando a mira, tá deixando a Liquid jogar. E aí, pega informação, a bastarda consegue ganhar esse link A, mas resolveram ficar dentro do Spike Site. E aí, a Ori, né, traz essa kill rápida no trade pra cima da BRN e a troca, né, efetuada. E ó, comemora e grita muito a Ori ali, porque sabe da importância, passa à frente pela primeira vez no placar, 11 a 10. E agora, Babi, econômico aí pra equipe da Liquid. É, e a Causa ainda tem uma ultimate já que pode ser utilizada, e a Maisy a um pontinho da sua. Duas jogadoras utilizadas no round anterior, tem duas, eles podem chegar pra essa rodada, 11 a 10. Sim, Liquid chega pra um round econômico, e ó, que trabalho, que leitura da equipe da Causa. E a Maisy tá confiante, parceiras. A Maisy chega, lança o first kill. Bastardinha também na sua habilidade. Consegue a resposta pra cima dela, é um 4 contra 4. Movimentação em direção ao ponto A, espreitador ali já pela região no caminho de rato, de retorno, olha a abertura, daí consegue recuar a tempo. Vem a clausura naquela região, enquanto também todo o trabalho da DRN marcando ali a direção do ponto B. Ori. Duas jogadoras nessa defesa do ponto A, é pra lá que acontece, a Naxi lançou a balasta cegra, é só bastardinha, bom trabalho, é um 3 contra 2 agora. Fez upgrade de armamento, bastardinha, e não perdoa, bastardinha. Bastardinha não perdoa com esse armamento nas mãos. E chamou a responsa, viu, Babi? No round econômico. Claro, a gente tá vendo aí a forma com que elas estão trabalhando de forma mais cautelosa, né? Não querem dar aí essa chance. Ainda tem esperança pra Liquid, consegue botar Spike no chão. Vamos ver como é que a equipe da Tropicals vai efetuar esse retake. Napper com metade da HP pra essa rodada e vem o Ultimate. Esse Ultimate, faltava um pontinho, conseguiu o plant da Spike, traz o Ultimate, então velho na noite, aria a Dyke. E agora a Napper muito machucada, vamos ver na situação que vai trazendo. É um 3 contra 2, ainda pra retomada da equipe da Caos. Dyke. Bastardinha. Olha a tentativa, bom trabalho, 3 kills. Sobra sua mente agora, Vene. Olha ela, bastardinha. Vai tentando e atrapalha muito. Atrapalha muito, deita 4 jogadoras e o round econômico fica na conta da Team Liquid, Pan. E se tem Maze brilhando de um lado, tem bastarda do outro, chama na responsa, consegue as eliminações espaço nesse Spike Site da A. E tá aí o momento onde ela ganha muito tempo com esses utilitários e antecipa, né? Ficou cega com a paranoia, mas com muita mirona ali, pega aqui pra cima da Napper e depois do TP, né? Sendo utilizado, já abre e rasga demais. 11x11, tudo igual. Que jogaço, hein? Que a gente tá presenciando nesse primeiro jogo, né? Nessa primeira série do VCT, Babi. Exato, Pan. Caiu uma de cada lado logo nesse início de round. Bastardinha ainda tem sua ultimate, a Maze também tem estraga prazeres, a Ana Zika pode ser um diferencial aqui da rodada, hein? Com a onda trovejante. Maze. Muita paciência, muita paciência. O jogo tá próximo. 11x11, 1x0 na série pra Team Liquid, lembrando que é MD3. E perdeu, não tá fora, hein? Perdeu, tem ainda mais uma oportunidade lá na chave inferior. DRN. Vai buscando informação. Ela tá sentindo cheiro, hein, Babi. A troca de homens, né? Vai ter a trocação de homens. Olha, tentativa, DRN. Faz a abertura, traz a kill. Tem mais passagem agora. Tá tudo de tinta. Olha a tentativa. Olha só, Nath. Bom trabalho. É um 3 contra 2 agora. Era carga de explosivos, galera. Foi no voante ali, a bastardinha. Onda trovejante da Ana Zika. Tenta recuar as jogadoras da equipe da Team Liquid. Estão ainda com a Spike em mãos enquanto a rotação das jogadores da Cal já acontece. Mas olha quem tá nas costas. DRN pode surpreender na passagem. Pegou a primeira. Tem mais uma DRN. 3, 3, 3 kills na conta dela. E é match point pra Team Liquid. Match point, Babi. E a Team Liquid é um time que se readapta muito bem. Elas pegaram a informação, conseguiram trazer o abate ali na região do rato. Mas, aos poucos, né, depois dessa onda travejante vindo por parte do time da Tropicals, elas rapidamente se reposicionam porque a DRN pegou muito a rotação do outro lado. Já tinha informação. E aí, quebra essas duas eliminações. Primeiro match point e a oportunidade da Team Liquid passar aí no 2x0 na série. É armamento melhor pra equipe da Team Liquid agora. Vamos acompanhando, mas a Maisy possui o seu estraga prazer. A gente já viu que ela brilhou muito com a Reis aqui na partida. Vamos ver se ela vai conseguir trazer esse overtime pra sua equipe nesse segundo mapa. DRN. Movimentação com a Ana Zika. Agora explorando cada região, cada espacinho. A equipe da Causa ainda bem cautelosa. É, um round mais tranquilo. Tá valendo a vida, né? Tá valendo a permanência na série aqui pra Tropicals. Então, não querem arriscar. A Maisy ainda tem, né, esse estraga prazer. Eles podem causar um certo tipo de desconforto na entrada aí da equipe da Team Liquid que tá fazendo uma padrão mais lenta e vem a concussão aqui pra cima da Bastardinha. Pega muita informação e já faz, né, esse redomínio, causa um pouco de desconforto pra equipe da Tropicals aqui, a Team Liquid. E essa falha tectônica veio da própria parceira. A Ana Zika acabou lançando pra ali e pegou a Bastardinha, mas mesmo assim toma uma atitude a equipe da Team Liquid. Vai caminhando em direção ao long da A. Quem tá marcando por lá é a Ori. Já tem um retorno. Olha a tentativa. A Ana Zika puniu a primeira jogadora. Agora vem essa vantagem a equipe da Team Liquid. Maisy consegue a resposta rápida e a vingança pra cima da Bastardinha. Boa eliminação. Quatro contra quatro Spikes. sendo plantada com a Naxe nesse momento. Nath. Retomada com a Vene. Ali pelo céu. Bastante cuidado, mas a equipe da Caos precisa desse plano. Precisa retomar esse ponto, senão a série vai ficar no 2x0. Paranóia pra cima da Nath. Recua agora o jogador e vem a entrada em conjunto da equipe da Caos. Já sabe que tem um jogador por cima. Olha a sua balinha da Dike. Meu Deus. Desconfia pelo céu. Tem a movimentação agora. O tempo tá passando. Tic-tac no relógio. A equipe da Liquid tá a um ponto de fechar essa série. Olha a abertura, os disparos. Sobra somente uma jogadora. Agora a Vene. Vene contra três. Eliminada. Naxe finaliza. 13 a 11. Pra Team Liquid fecha a série num 2x0. Paga o Thierrys. É isso aí, Babi. Olha, devo dizer que as meninas arrasaram dos dois lados, tá? Pô, eu gostei demais de ver esse segundo mapa, essa Raven. Eu sinto que as meninas da Tropicals conseguiram manter uma boa pressão pra cima da Cavalaria, mas não é à toa que a Team Liquid é justamente o time a ser batido, né? Com certeza. É resiliência, né, Bah? Por mais que você comece à frente, não existe jogo ganho. O jogo é jogado dentro do servidor e no presencial a emoção fica a flor da pele, né? Diferente. E a gente viu como a equipe da Tropicals conseguiu responder muito bem. Fizeram uma boa crescente tanto em sequência de rounds quanto de leitura. Depois, né, do pause tático conseguiram conversar, mas aí a Liquid a partir do momento que efetua o seu pause tático começa também a resetar aí a cabeça. Tá aí. A gente vê agora nos melhores momentos desde o começo, né, como foi progredindo aí essa Raven. A princípio a gente viu a Liquid uma defesa muito sólida, sempre antecipando, né, as execuções com bons retakes. E, claro, tiveram muitos rounds de brilho aí de destaques individuais. Tá aí o momento, né, onde a equipe da Liquid avançou no meio, tinha muita informação, acaba punindo as jogadoras. Aos poucos foram aí construindo a sua defesa sólida. Mas assim que vira o Ralf, Bah, a Caos se encontra, né, acaba trazendo o primeiro pistol, depois vence aí os primeiros rounds, né, a Liquid acabou forçando e acabou perdendo, precisou fazer mais um econômico. Aos poucos foi se recuperando, foi trazendo aí uma confiança, mas a Bastarda puxou a responsa. A Macy tava a milhão, né, ali, dois 4K seguidos num econômico e depois num armado ali com estraga prazeres. só que Bastarda puxou a responsa, trouxe um econômico, consegue, né, ganhar aí muito espaço pra sua equipe que tava entendendo. Tá aí o momento que a Macy fez ali o round econômico, jogou muito e antecipou aí nesse próximo round armado. Foi muito da hora de ver essa série, é, realmente, no 11x11 a Liquid encaixa um round muito, muito importante que acabou quebrando um pouco, né, do ritmo da Tropicals e consegue fechar aí a série no 2x0 e também, Oba, tem a questão, né, da resiliência de um time que já tá junto há mais tempo e tem essa sinergia, consegue botar a cabeça no lugar e player quando consegue puxar a responsa puxa e essa rotação da DRN aí acabou quebrando completamente as pernas da Tropicals e leva aí a série no 2x0. Ainda assim, achei que foi muito bonito de ver. Foi muito da hora. Foi, foi incrível. Pra mim, um belo de um jogaço de início. A gente viu as meninas da Tropicals lançando ali quatro pontos seguidos em cima das meninas da Team Liquid entre tantos outros pontos ali. Mandaram muito bem, mostraram que apesar de ser uma line-up que tá junto há pouco tempo, né, teve algumas alterações ali, então, tô mostrando uma bela de uma bala. E agora, Pã, a gente vai conversar com uma das integrantes da Team Liquid. Devo dizer que é uma das meninas mais incríveis do nosso cenário de Valorant feminino. Claro que é. E além de tudo... Tá exagerando. Ah, para. Tá exagerando muito. Por favor, vai. Um pouquinho. Tá, que não começa com isso não, hein. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente. De primeira, já quero saber como que vocês sentiram esse segundo mapa da Raven por parte da Tropicals. Vocês esperavam que elas lançassem tantos pontos em cima de vocês seguidos? Cara, tipo assim, a gente... Vou evitar falar, tipo... Mas... Temos em mentalidade que a gente pode esperar tudo de qualquer time. Tipo, nenhum desses oito times aqui são bobos, então a gente estava esperando jogos pegados, sim. Eu vou confessar que foi bem difícil fechar essa Raven. A gente não estava esperando que fosse tão difícil assim, porque o andar do round estava muito bem, estava muito bem, tudo muito... Estava muito bem, no finalzinho a gente perdia. Então acabou que não era completamente, assim, de mérito nosso, mas muito mérito delas, que conseguia frear a gente logo quando a gente ia fechar o mapa. Então, tipo assim, não tenho nem pra falar. Eu não esperava que fosse desse jeito, porque a estrutura do round estava tudo bem, estava tudo ok, até os minutos finais que aí elas ganhavam. Foi bonito de ver, né, Pana? Foi além, né, de team play, foi individual também. Individual contou muito nesse finalzinho. Ressaltei bastante a Maze, mas a Ana Zic também estava jogando muito bem com o Breach. Foram várias situações que, como a Ana Zic falou, acabaram dando uma complicada, mas no momento certo o individual chamou mais uma vez, tanto o DRN ali fazendo a rotação, a Bastardinha, acabaram trazendo aí um pouquinho de paciência aí pra dar uma respirada e conseguir fechar a série, né, Zic? Uma coisa que eu gostei bastante de ver foi que a cada round vocês estavam impondo um tipo de jogo diferente. vocês sentem que essa estratégia é o que vocês vão tentar manter ali? É que é difícil falar pra... Entrega o ouro aí, né? Eu acho que não, acho que tem que se adaptar a cada time que você está jogando contra. Como a gente tinha um tipo de jogo e contra elas não estava encaixando, a gente tem que mudar. E tem que ser no meio do jogo mesmo que tem que fazer. Ah, eu já quero saber por que você acha que não estava encaixando, então. Já falou? Não, é porque a gente sempre acabava entrando no bombe que elas estavam mais fortes, sabe? Então, a gente teve que mudar um pouco essa nossa leitura, sabe? Então, foi isso, basicamente. Os pauses ajudaram bastante que ajudaram a direcionar mais um pouquinho que a gente não estava enxergando o que estava acontecendo. Aquele último pause, inclusive, não é? Você quer fazer alguma pergunta em relação a ele? Ah, não, só elogiar mesmo o trampo delas que está da hora demais acompanhar, elas estão mandando muito. E também, velho, é da hora, né? Presencial tem também toda essa questão, é fator que também muda, velho. É diferente, não tem como falar. Aqui a emoção é a flor da pele, o bagulho é outra coisa. É. Aproveitando, eu queria saber como que você se sentiu agora nessa primeira lã, realmente, porque tem algumas integrantes da sua equipe que são acostumadas, que estão ali brilhando há muito tempo em outros FPS, mas esse daqui é o seu primeiro, né? Sim, o meu primeiro. Era muito legal porque, tipo assim, a gente perdeu o round, eu não conseguia nem ficar triste porque eu ouvia as mina gritando, eu ficava feliz, eu ficava rindo. É muito da hora. Não sei se meu time ficou comigo, mas eu olhava assim pro lado, eu tava rindo ouvindo as mina gritando porque, tipo assim, é um sentimento muito gostoso, não tem como explicar. É muito da hora. E agora, pra encerrar, eu vou te deixar uma tarefa muito tranquila. Pra você, quem é que foi a radiante dessa série? Cara, eu acho que a DRN jogou muito bem. É? É verdade mesmo. A DRN é bastarda, uma das duas. Então, vamos ver então quem que foi receber o título de radiante dessa nossa partida. Lançou a brava, hein, Daik? Acho que... Ah, bastardinha, né? Logo mais se... Ela já tá colecionando MVP, não tem graça. Ela é muito forte pra mim, não somente em quantidade de kills e sim impacto, né? As kills delas são de muito impacto, elas sempre conseguem fazer a abertura, trazer muita vantagem numérica, dar tranquilidade pro time conseguir jogar um after plant, conseguir organizar um retake na vantagem. Então, pra mim, realmente, não tinha como ser outro nome. Maravilhosa, a bastardinha arrasando ali, brilhando e mostrando o que veio, né? Daik, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela sua primeira vitória, pelo primeiro jogo presencial do nosso cenário feminino e que venham muitos mais, né? Amém, graças a Deus. Um beijo, muito obrigada. Tem um último recado pra dar pros fãs? Acho que não, tô nervosa. Muito obrigada aí todo mundo que acompanhou, todo mundo que tava torcendo, desculpa aí o engasgo nesse segundo mapa, mas foi isso, a gente fechou e tá tudo bem. Arrasou, parabéns, obrigada demais, Daik. E agora, a gente logo mais vai ter um jogaço depois desse, pra mim, esse confronto já foi ótimo de estreia, meus amores. Foi demais. e olha aí, né, as duas destaques, as duas raises, né? A gente teve tanto a Maze de um lado que, meu, foi assim, uma player que causou muito trabalho pra equipe da Team Liquid, mas não dá pra deixar de destacar, né, todas as outras meninas, a Anazic também com boas concussões, a própria Napper se reposicionando em momentos exatos nas execuções, ganhando tempo, né, pra equipe chegar, mas do outro lado, Bastarda, 26 eliminações nessa última partida, fora o baile que ela deu ali na Ascent, né? Então, pra mim, acho que foi a junção desses dois mapas que trouxe esse MVP pra ela merecidíssimo. E muito bacana de ver, além, né, somente do trabalho em conjunto, como individual das jogadoras, é importante e hoje fez a diferença aí, principalmente, pra Team Liquid. É, não é à toa que elas são realmente uma equipe a ser batida, meus amores. Olha, agora, eu queria, Pan, agradecer a sua presença, agradecer também a Babi. Eu que agradeço vocês maravilhosas. Um prazer estar aqui dividindo esse palco contigo, depois de tantos anos aí de história, de esportes. Muito gostoso, mas, meus amores, isso daqui é só o começo. Logo mais, a gente vai entrar num break rapidinho, mas a gente já já volta com muito mais jogaço e uma outra parte da nossa equipe de casting, ó, deliciosa. Então, segura aí que já já a gente tem mais VCT Game Changers. VCT Game Changers.